Neste vídeo eu vou te ensinar a como adicionar GIFs nos seus stories aqui do Instagram. Então vamos ao que interessa. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai apertar nesse mais aqui, adicionar um novo story. Você vai selecionar a foto que você vai querer, certo? Iniciar. Aqui você vai vir nessa segunda opção aqui em cima do adesivo e vai selecionar aqui GIF. Essa opção aqui, GIF, e aqui vai aparecer vários e vários GIFs que você vai poder estar adicionando. Deixa eu fechar aqui, estar adicionando ao seu story, beleza? Por exemplo, eu vou colocar esse coração aqui, eu posso aumentar o tamanho dele, diminuir, deixar ele na diagonal. Se eu quiser adicionar outro, eu venho aqui novamente e adiciono outro. Essas luzinhas eu posso aumentar, esses bichinhos aqui, beleza? Depois que eu tiver adicionado todos os GIFs que eu quero, eu vou avançar aqui, compartilhar. E pronto, concluí, o story vai estar postado. E pronto, concluí, o story vai estar postado.